Aquela pobre vaquinha, indo para o matadouro, tão velha e magra que tem os ossos furando o couro. Parece que ela adivinha que caminha para o fim, se ela pudesse dizer, talvez nos diria assim. Meu boiadeiro me levando à morte, dei minha vida para lhe ajudar. Meu rei de cura que matou a pobre, dos seus filhinhos que ajudei a criar. E os meus filhinhos você levou embora, uns para o corte e outros no estradão. Puxando o carro pelo chão do mundo, de dor sangrado pelo seu ferrão. Um obrigado eu esperava ouvir agora, porém só ouço a chicotada da partida. Meu coração entristecido está chorando, a ingratidão de quem tanto ajudei na vida. Hoje sou velha pra mais nada presto, a minha morte só lhe satisfaz. Quando sua paga atravessar meu peito, deu meu sangue lhe escorrer na mão. Por sua pobre ignorância humana, meu boiadeiro eu lhe darei perdão. Um obrigado eu esperava ouvir agora, porém só ouço a chicotada da partida. Meu coração entristecido está chorando, a ingratidão de quem tanto ajudei na vida. E após a morte eu serei seus passos, o seu calçado feito com meu ponto. Serei o cinto pra enfeitar matandes, serei a bolsa pra guardar seu ouro. Desde o início da humanidade, quando em Belém viu a divina luz. Com meu calor na fria manjedoura, fui eu que um dia adesci em Jesus. Um obrigado eu esperava ouvir agora, porém só ouço a chicotada da partida. Meu coração entristecido está chorando, a ingratidão de quem tanto ajudei na vida.